O acidente foi registrado por volta das 5 horas da tarde na rua Tamoio. A colisão foi entre um Ford Fiesta e um Uno. Com um impacto, o Uno bateu em um terceiro veículo que estava estacionado. O SAMU fez o atendimento de um motorista envolvido no acidente. Ele foi encaminhado à UPA.